Lobo! Cachorro chato! Último dia de 2016, graças a Deus. Tava demorando pra terminar essa porra. Tem que voltar de ré, né? Tem que voltar de ré. Valeu, peraí, 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 peraí. Tchau, peraí. Se cuida, cara. E aí, Jardana, minha atividade aqui, por favor? Tudo bom, Jardana? Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou nada, não, Biel? Vai, eu te falo bem. Tchau, pai. Tchau, Biel. Tchau. Fecha a porta. Deus te abençoe, filho. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Hoje o meu Samsung Galaxy S7L levou a primeira queda, dormi assistindo o Amazon Prime Vídeo, uma série lá, Fear the Walking Dead, dormi, e aí acordei a tempo de ver o bicho despencado de cima da cama, grasp the air, agarrei o ar em torno de mim e nada, o bicho caiu com a cara no chão, adivinha o que aconteceu, porra nenhuma.